Oh, maravilha, graças a Deus que o sol maisceu brilhando aqui no estado do Maranhão A gente está na 22 milha Indo em busca da cidade de Teresina, no estado do Piauí A estrada não está muito boa não, mas dá para andar Estamos aqui pelo estado do Maranhão É só vitória, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é fiel Graças a Deus Obrigado Senhor Jesus por este dia, por esta manhã, por esta oportunidade Obrigado Senhor pelo sol que brilha, o ar que estou respirando, o fôlego de vida Obrigado Jesus pelo milagre, a dádiva da vida Obrigado meu Deus por tudo, por cada vitória, conquista, realização Obrigado Senhor por todos os livramentos, todas as vitórias, as bênçãos que o Senhor tem nos concedido E eu te agradeço por poder estar na estrada, por esta porta de emprego Me agradeço estar aqui no estado do Maranhão Obrigado Jesus, o Senhor é maravilhoso Glória a Deus Santo, Santo é o nome daquele que vive e reina para você Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família Jesus continue me concedendo a maior bênção A bênção da salvação, da libertação, da transformação Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, nós estamos no Maranhão As estradas estão cheias de remédio Não está boa 100%, mas dá para andar A noite que está perigoso Eu estou para frente de Lajeado Novo Estou para frente da cidade de Lajeado Novo A próxima cidade é Grajaú Não sei se vai dar para filmar até lá Eu dormi ali no posto de Lajeado Novo Posto de Gasolina, Santos Aí o pessoal do posto me aconselhou a pernoitar por lá Porque me ligam aqui nas estradas À noite, a estrada sem acostamento, como vocês estão vendo aí E é perigoso assalto de noite Tem lugar aqui que a gente passa 40 por hora Durante o dia você tem uma visão À noite a visão é totalmente diferente Ainda mais que você vem cansado de dirigir o dia todo E aí você vai pegar a noite Se torna um risco Aí a estrada, ela está assim Ela melhora os pedaços Aqui ficou bom Mas para trás vocês viram que estava ruim Mas daqui a pouco ela vai começar a aparecer buraco Os remédios Aí do lado vocês estão vendo as casas aí A casa de índio Aqui no Maranhão tem bastante Olha o sol como é que está aí Com toda a força Ô glória Glória a Deus Continue em BR-226 por 1,5 km Aí já começou a aparecer uns remédios Tá vendo? Já acabou aquele trecho bom Olha aí, olha os remédios Lá atrás eu encontrei uns dois colegas Com pneu estourado Dois colegas de caminhão Estouraram o pneu na estrada aí Perigo E a gente vai rompendo em fé com a graça do Papai do Céu E a gente acabou de entrar no município de Sítio Novo Deixamos lá cheado Novo Estamos no município de Sítio Novo Maranhão Olha aí, eu estou aqui ó Andando um pouquinho na contramão aqui Porque os remédios a mim Está demais aí ó E é perigoso Agora aqui já tem um pedacinho de acostamento Muito pouco, mas tem E essa é a 226 Aqui no estado do Maranhão Estamos aqui no município de Sítio Novo Maranhão É nós por cá com a graça do Papai do Céu Jesus é lindo Jesus é maravilhoso Oh glória Oh Jesus querido Abençoa este homem, esta mulher, esta casa, esta família Abençoa essas vidas meu Pai Salva, liberta, transforma Pelo poder do Evangelho Eu oro pelo estado do Maranhão Senhor Eu sou o povo do Maranhão Salva esse povo Transforma pelo poder do Evangelho Em nome de Jesus Glória a Deus A roça de milho aí é o verde Essa é irrigação Glória a Deus Olha aí Vamos rompendo em fé com a graça de Deus Jesus está no controle Jesus está no comando Jesus está aqui na bolanha desse caminhão Jesus está aqui Glória a Deus Aleluia Ele vai no controle Vai no comando Ele é Senhor Ele é Deus Ele é poderoso Oh Deus Deus vivo Aleluia Obrigado Jesus Jesus está aqui comigo Oh eu sinto a presença dele Ele é poderoso Ele é o quarto homem da fornalha de flor É aquele que passeou dentro da fornalha Oh glória Ele é o Deus de Israel É Jesus está voltando Prepara-te Israel Para encontrar com o Senhor teu Deus Jesus está voltando igreja Vamos preparar Vamos preparar O arrebatamento está perto O arrebatamento está chegando Jesus está chegando Para buscar o seu povo Seus escolhidos É isso aí meu povo Estamos aí pelas estradas do Maranhão É aqui é todo deserto As cidades é longe Uma da outra Posto de gasolina Eu só vi uns dois Um para trás Povoado não tem Distrito Eles viram Vila Leite Vila Leite Quase que não sai Os povoado Aqui não tem É mais deserto Perigoso andar durante a noite Eu andei até oito e meia Aí eu parei Ah não Ainda mais quando você não conhece Está passando a primeira vez Compensa não Ah mas o cliente quer a mercadoria Amanhã cedo Poxa O cliente que espera A minha vida é mais preciosa Do que a mercadoria Ah mas O cliente está esperando Espera Quem contrata a transportadora Eu quero a mercadoria Sexta-feira Eu ia falando Os outros motoristas Todos chegam lá Sexta-feira de manhã Os outros é os outros Eu sou eu Não me compare com os outros Eu não sou os outros Eu sou eu Cada um tem o seu jeito de trabalhar Tem que ver que o cara saiu de São Paulo Eu saí de São Paulo terça-feira Hoje é sexta-feira de manhã Passando ali por o estado de Minas Neltreico Mineiro Goiás É um distritozinho aqui Distrito é um povoadinho Passando por Goiás Tocantins Agora estou no Maranhão Um povoadinho com pouca casa Olha que é meio deserto aqui É meio deserto É um povoado no distrito Não sei o que é As casas é tudo longe Uma da outra A turminha que fica Sentada na cadeira No ar-condicionado Não sabe As dificuldades Que o motorista Enfrenta na estrada E acha que o motorista Não come Não descansa Não dorme O cara tem que só dirigir Dirigir E chegar lá Para entregar para o cliente Aí o cliente Te recebe com uma cara ruim Não te dá nem um bom dia Nem um copo d'água Pensei que é profissão de chofer De Morrer Motorista Caminhoneiro Pensando que é valorizado Ninguém te dá valor não Ninguém está nem aí com você Eu vi um caminhão tombado Ninguém para o caminhoneiro para perguntar Ô você já tomou um banho Você já jantou Você almoçou Você tomou café Você já comeu alguma coisa hoje Não O caminhão O caminhoneiro sofreu um acidente Ninguém para para socorrer Para para saquear a carga E o Brasil Quem carrega é nós Até o papel higiene É nós que levamos vocês O caminhoneiro tomou O caminhão Ninguém para Para prestar socorro Para para saquear a carga Ninguém para o caminhoneiro E faz almoço Você já almoçou Quer almoçar Tem almoço Um copo de água fria Um banho Ninguém faz isso Agora os caras ficam aí atrás Do ar-condicionado Não tem que chegar tal dia Pega o caminhão Vai dirigir para você ver Tem que ver se o caminhoneiro é uma máquina Não descansa Não come Não dorme Tem que dirigir 24 horas É ou não é? Essa turminha folgada Que fica ali no ar-condicionado Sentado na cadeira Nós estamos aí Pelo as estradas do Maranhão Com a graça de Deus Hoje eu chego lá no Crientos Se o Crientos achar ruim Ficar bravo Olha como é Moço É melhor eu Foi Melhor eu chegar aqui com vida e saúde E sua carga chegar inteira Chegar atrasada Do que chegar adiantada E chegar sem nada Os caras têm levado Durante a noite Me assaltado Esse cara não pensa Mas está bom Jesus está conosco A vitória é nossa Vamos rompendo em fé Com a graça do Pai Jesus continue abençoado Também nas estradas do Maranhão Oh Maranhão 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 Maranhão